Olá meus amigos, está começando o nosso bate-papo das seis, o último programa da semana, né? Tem sempre os programas de terça a sexta, nós estamos aqui reunidos para mais um assunto, mais um tema importante, deixando você bem informado, agradeço a sua audiência, você que se liga aqui na TV Sim, canal 16.1, ao vivo nesse finalzinho de tarde, começo de noite já, de sexta-feira e claro, quem nos ouve também pela Rádio Sim FM em cadeia, transmissão simultânea desse programa. Tem reprise nesse sábado pela manhã e domingo à tarde, a partir das 15 horas também você acompanha reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana para você rever algum ponto, algum assunto importante. Antes de cumprimentar os nossos colegas, dar o boa noite aos convidados de hoje, vamos ver como é que dá o trânsito, está chovendo, né? Chuvinha fraca, bastante frio, né? Temperatura caindo bastante, período de outono, transição para o inverno e a nossa bela cidade de Linhares, né? Esse panorama bonito aí da nossa cidade. E você ligado, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, tá joia? Gente, nós já estamos aí desde meados de março, né? Já são mais de dois meses de isolamento social. Inicialmente nós tivemos um verdadeiro lockdown, né? Um fechamento total do comércio e tudo mais, só supermercados e farmácias puderam abrir. Dias depois as lojas começaram a abrir num sistema de revisamento, né? Horários divididos. Mas alguns setores ainda padecem, né? Com o fechamento das portas, estão com dificuldades aí para faturamento, para gastar suas contas, enfim. E hoje nós vamos falar aqui com o setor de academias, né? Um setor importante, um segmento importante do nosso comércio, da nossa sociedade, do setor de serviço, sobretudo, e que estão impossibilitadas, né? Não estão podendo abrir as portas. Nós estamos aqui recebendo, em nome de todos os empresários da área, o nosso amigo Michel Barra, educador físico, empresário também. Michel, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho da educação física no município de Linhares com vocês. Tá joia. Além do Michel, o Roque de Chile, né? Também participa conosco, educador físico, empresário Roque. Boa noite. Agradeço a todos da TV Sim pelo convite, da boa noite a todos vocês também que nos assistem. E é um prazer compartilhar um pouco mais sobre a nossa área e a importância da educação física na cidade de Linhares e também em todo o estado do Espírito Santo. Ô Michel, é uma situação delicada, né? Que o setor vive e aí é até uma situação curiosa, né? Porque quando a gente fala de academia, é um local em que a pessoa busca para poder manter a saúde, né? Ou pelo menos melhorar a sua saúde e hoje vocês estão impossibilitados de trabalhar, né? Exatamente. Desde o dia 18 de março nós estamos impossibilitados por decreto municipal e depois estadual e perdura até agora somente o estadual municipal. Desde 4 de abril já estaríamos liberados, porém permanece o decreto do Casa Grande. E na contrapartida do que nós somos, que nós somos área da saúde, né? Temos códigos, inclusive, para poder trabalhar na rede hospitalar, via SUS, ainda assim há um entendimento de que nós somos o vilão da história no combate ao Covid, local de aglomeração onde as pessoas vão pegar o vírus e, por Deus me livre, guarde, venha a falecer. Que não é verdade. Nós temos normas sanitárias rígidas, que já foram feitas pelo nosso Conselho, junto com a Organização Mundial de Saúde, mais o Ministério da Saúde, já foi apresentado, inclusive, em diversos estados que já estão liberando baseados nessa cartilha, porém o Espírito Santo permanece ainda até este momento, a gente ainda não teve o retorno da live do Casa Grande, fechado. É, o Michel citou a live, gente, porque o governador, todos os dias a gente tem acompanhado, ele tem se pronunciado ao vivo, né, pelas redes sociais e pelos canais oficiais do Estado, falando como é que está a situação da Covid no Estado e as providências. Inclusive, o decreto é válido até este sábado, né, o decreto mais recente, até o dia 23, e hoje o governador prometeu dar uma resposta, né, se vai liberar as academias ou não. Roque, as academias, em tese, para quem está em casa e ficar mais tranquilo, elas estariam preparadas hoje para abarcar esse público e, enfim, manter toda a questão do distanciamento? É, com certeza, Cláudio, e também para deixar as pessoas mais tranquilas em relação a isso, nós já estamos conversando sobre essa possibilidade de abertura desde o dia 20 de abril. Então, você que está em casa, você que está nos assistindo, a gente tem conversado com todos os proprietários de academia da cidade sobre essa questão da cartilha que foi preparada, juntamente, que nós participamos efetivamente da construção dessa cartilha. Então, vale ressaltar que nós estamos preparados, estamos aguardando esse posicionamento para que a gente possa retornar e gerar cada vez mais saúde, porque hoje em dia a gente está tentando trabalhar de uma forma, porém, nem todas as pessoas praticam em casa, não tem a questão de ter a rotina, né, o hábito de se manter ativo dentro de casa, e isso está dificultando, está gerando mais doenças ainda. Então, nós estamos preocupados com isso, as pessoas nos mandam mensagem o tempo inteiro, perguntando, e aí, quando é que volta? Estou com muita dor no corpo, porque a pessoa não treina somente para ter estética, a pessoa treina para fortalecimento muscular, a pessoa treina para fortalecimento lombar, joelhos, ombros e etc. e tal. Então, é essa que as pessoas têm que pensar, que a gente pede para os políticos olharem para a nossa classe, como a gente realmente funciona também como área da saúde propriamente dita, e que nós somos importantes para toda a população e também do nosso estado e também para a nossa cidade. Ô, Michel, você falou aí que as academias, elas estão dentro desse bojo da saúde, até porque pessoas que às vezes passam por cirurgias, por traumas, a cirurgia, por exemplo, para emagrecer e tudo mais, elas precisam da academia para poder manter essa questão da saúde, tônus e tudo mais. Exatamente, né? É um retorno que a gente vem tendo, inclusive, da área médica, é que nos últimos 13 anos, de 2006 até 2019, foi feito um levantamento pelo Ministério da Saúde das principais doenças, cardiopatia, diabetes, obesidade e hipertensão arterial. Em todas elas, houve um aumento mínimo de 25% da população que adquiriu uma ou mais dessas doenças. Isso a nível nacional. A gente não tem estatística a nível estadual nem municipal, mas a nível nacional essa foi estatística. Mas já dá para ter um parâmetro, né, com esses números. Já dá para ter um parâmetro, né? Só você pegar mais ou menos, a gente tinha um número X, aumentou em mais 25% no município de Linhares. E esse retorno dos médicos está sendo nesse sentido. As pessoas estão ficando em casa, quem era saudável entrou no sedentarismo e quem era sedentário começou a ter as doenças. A situação fica pior, né? Está ficando pior. Quanto mais tempo passa, pior está ficando. Eu vinha fazendo academia nesse período já há vários anos e tive que parar. E confesso, Roque, você falou sobre fazer ginástica, fazer atividade física em casa. Meu amigo, cá entre nós não é tarefa fácil você malhar em casa. Às vezes não tem espaço, você não tem ânimo para isso, né? É, nós como proprietário de academia, não só a minha, mas todas, estamos fazendo um trabalho de forma de live através do Instagram, várias redes sociais. Estamos tentando contribuir de certa forma diretamente para que as pessoas se mantenham ativas e se mantenham a partir de exercícios físicos. É importante. Porém, a gente sabe, assim como você nos relatou agora, que as pessoas não têm esse hábito. Infelizmente as pessoas vão nos chamar para depois, ah, vou fazer, não vou fazer. Então elas ainda não têm essa rotina de fazer exercícios em casa. Então é importantíssimo que as pessoas mantenham a sua rotina. Eu sempre gosto de dar meu exemplo porque eu acordo cedo todos os dias. Então eu acordo cedo, eu mantenho minha rotina, mesmo que a academia não esteja funcionando, mas eu mantenho minhas rotinas, eu faço meu pedal, eu faço a minha corrida. Então isso é importante para você manter o seu dia, o que é com a sua mentalidade realmente saudável. E a gente tem tentado gerar saúde para as pessoas, gerar pensamentos, porque a atividade física, ela melhora muito a parte cerebral da pessoa, o pensamento positivo, a pessoa se olha, ela se sente melhor. E a saúde, a autoestima e tudo mais. Ô Michel, e é um período longo, ou seja, dois meses nós já estamos aí, eu falo que eu estou parado, não estou conseguindo fazer nada. A pessoa realmente ela entra numa dinâmica aí complicada, para retomar depois. Exatamente, que é algo que a gente vem batalhando, se você levar em consideração que apenas 2 a 4% da população nacional está dentro das academias, se você for olhar isso a nível municipal, você não tem aí 15 mil pessoas matriculadas numa academia. Não chega a ter isso tudo. Então essa população que estava frequentando a academia está ficando depressiva, com transtorno de humor, muitas brigas em casais, se você começar a observar, aumentou a violência doméstica, só por causa da academia? Não, por causa do isolamento que está sendo feito de uma forma blindada, onde todo mundo está sendo obrigado. Você acha que seria uma forma, a pessoa indo para a academia, fazer sua atividade física, de tirar um pouco desse estresse, diminuir essa pressão? Uma das alternativas, com certeza, é liberação de energia e liberação de alguns hormônios, endorfina, serotonina, dopamina, através de atividade física. Isso já é preconizado por todos os órgãos de saúde. Agora na prática, o Roque... Muito comprovado. A gente sabe que a academia, o fluxo de pessoas é intenso, o dia inteiro ali tem aluno entrando e saindo. Como é que as academias poderiam se preparar para atender esse público sem oferecer risco? Bom, Cláudio, é uma excelente pergunta, porque as pessoas acham que a academia vai ser igual os bancos, a abertura e as filas serão enormes nas academias. Porém, existiu essa construção coletiva da cartilha, e essa construção coletiva, a gente não colocou a quantidade de alunos por horário, mas como é que seria isso? Por agendamento, a gente faria de hora em hora um número de clientes X... Um número X de clientes... De acordo com o tamanho da academia? Da academia. Para que isso pudesse ser olhado pelos governantes, automaticamente a gente poder galgar essa liberação. A gente não sabe da necessidade, a gente sabe da importância da academia, mas a gente, como disse, a gente sabe que o momento é crítico, e não tem como a gente retornar à academia funcionando da mesma forma que era no passado. Então, a gente tem essas diretrizes, a gente deseja seguir, porém, para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa do apoio dos nossos governantes, e que a gente possa retornar. Ô, Michel, agora, como é que seria... Por exemplo, a gente sabe que também a academia, o compartilhamento de aparelhos e tudo mais, isso é constante. Teria uma estrutura para isso, para higienizar e tudo mais? Como é que iria funcionar? Então, como o Roque vinha falando, a gente participou na construção dessa cartilha junto ao Conselho, o Conselho Regional de Educação Física no Espírito Santo, e aí, o que foi preconizado era que teriam mais dispensers de álcool, 70, nas academias, vai ser feita a limpeza do chão das academias com hipoclorito de sódio, cloro misturado com água, que é usado em um hospital, na rede hospitalar, serão feitos, a sanitização do equipamento imediatamente após o aluno usar, usou já limpar, além disso, o aluno vai ter que levar para a academia a própria toalha, que não são todos que têm esse hábito, mas a partir deste momento, na cartilha, até para que a gente possa, junto aos governantes, galgar a abertura da academia, a contrapartida é que os alunos também nos ajudem nesse sentido. Sem dúvida. Levando a própria toalha, fazendo a higiene, a sepsia do equipamento imediatamente após ele sair, o uso de máscara vai ser obrigatório neste momento, enquanto perdurar a pandemia, squeezer. Squeezer própria, já trazer de casa, bebedouro, não vai ser feito o compartilhamento de bebedouro, a não ser aquele que tem o bocal que cai água direto para baixo, banheiro vai evitar aglomeração, uso de armários, não vai ser todos os armários disponíveis na academia sendo utilizados. Enfim, a cartilha é enorme. Completa. Completa, muito mais, é o que a gente falou até, inclusive, esses dias na Câmara dos Vereadores. As normas sanitárias que o próprio Conselho impôs e propôs, junto com os donos de academia, para a abertura, e apresentamos isso ao governo estadual, ao governo municipal, são regras muito maiores do que qualquer outro segmento que abriu. Porém, somos os únicos setores que continuam fechados. Você acha que o setor ficou meio que alijado desse processo, Roque? Porque, assim, outros setores voltaram a funcionar, né? É, o que a gente deseja é ter o respiro. E para a gente respirar um pouco, pelo menos, é a abertura da academia que a gente precisa. O respiro, literalmente, né? Porque todo mundo da nossa área, todos estão sofrendo, não só os proprietários, mas imagina nós que empregamos bastante funcionários. Sem dúvida, o profissional vai... Os personagens treinantes que trabalham dentro das academias juntamente conosco, que fazem o seu papel, que cumprem ali o seu trabalho. Então, não... Já eu tenho mais esse dado, mas nós estamos aí em mais de 594 profissionais de educação física em Linhares. É muita gente. Nós somos 48 estabelecimentos. Então, assim, e fora os clientes, que são muitos também. Então, a gente está... Vamos supor, Linhares atende 10 mil pessoas hoje às academias de Linhares. Então, nós temos aí esse número X, eu coloquei aqui um número fictício, ok? Que estão em casa, sedentários, infelizmente, pensando no futuro, que vai gerar ansiedade, pensando no passado, para gerar depressão, e cada vez mais, gerando mais problemas, né? E os nossos hospitais vão continuar sendo enchidos. É um efeito cumulativo. E nós temos outros determinantes, né? Como doenças, outras, né? E não só o COVID, porque nós temos outras comorbidades, como sedentarismo, o pessoal alto, o Michel falou, diabetes, aí nós temos o problema da dengue, nós temos tantos dados que vocês veem que isso está gerando aglomeração, O número de pessoas aumentando nos hospitais. É verdade. E é nós que somos pessoas, né? Que propõem, propaga e gera saúde na população. A gente está com esse sentimento, assim, poxa, eu quero cumprir meu papel, eu quero fazer minha parte, contribuir com a sociedade, no combate ao COVID e a gente não pode fazer tanto quanto nós gostaríamos. É um serviço essencial também, né? Aliás, nós entramos em contato com a Prefeitura, a comunicação da Prefeitura nos informou que o município segue exatamente o que recomenda ao governo do Estado. Ou seja, está seguindo o decreto estadual e a gente está aqui, né, Michel, na expectativa de chegar uma... Uma mensagem. Alguma mensagem do governador Casagrande, porque ele está, né, nas redes sociais, né, agora é o final de tarde, começo de noite. E aí não se pronunciou ainda, a gente está aguardando um posicionamento oficial do governador, se vai autorizar ou não, a partir já da próxima semana, a reabertura das academias. O Roque trouxe um dado interessante, né, são mais de 500 profissionais aqui no município de Linhares e muitas dessas pessoas sem ter fonte de renda, né, onde é que vão trabalhar, né, Roque? Não sei se Michel tem esse dado aí, mas assim, a gente tem tentado conversar com todos e muita gente já passa com dificuldade na nossa área. Imagina. A gente tem tentado ajudar de certa forma, seja com a cesta básica, seja de um lado também, uma palavra de força, né, de incentivo, mas infelizmente isso já está acontecendo não só, porque a gente tem outras áreas também, a gente tem a área da música que está passando por dificuldade. Sim, em vários setores, né? Mas o nosso setor também existe em profissionais que estão tendo extremamente dificuldades para retomar, para ter o dinheiro, para pelo menos botar a comida dentro de casa. E isso é um cara que é pai de família. Então, assim, a gente pede, né, que as pessoas também mantenham as suas mensalidades em dia se puderem. A gente pede às pessoas para não cancelar os seus planos que você tem na academia. Depois a gente vai repor esses planos para vocês, seus dias não vão ser descontados. A gente vai dar esses dias que vocês estão parados. A gente pede encarecidamente que a população também olhe por nós, olhe por essa classe que nós estamos, assim, querendo trabalhar, mas estamos sendo impossibilitados nesse momento, Cláudio. Michel, eu vi que vocês fizeram uma grande mobilização, né, os profissionais, empresários do setor se mobilizaram, inclusive foram até a Câmara e a Câmara até se mostrou favorável à abertura, né? Como é que foi essa conversa? Então, diante de tudo que vinha acontecendo, a gente entendeu que era o momento de buscar apoio aos municípios, né? Isso foi uma orientação do próprio Conselho, Regional de Educação Física, e aí aqui em Ares a gente teve a grata surpresa de todos os vereadores participarem da votação segunda-feira e todos, inclusive o vereador proponente, foram favoráveis à abertura das academias. Na verdade, eu falo abertura das academias, mas o projeto em si, ele torna o reconhecimento da educação física como serviço essencial ao município de Linhares. Esse mesmo projeto foi apresentado no governo estadual e segunda-feira foi apresentado pelo presidente do CREF do Paraná ao Bolsonaro para transformar a educação física em serviço essencial no Brasil, mas agora como lei, não mais como decreto como ele decretou e por conta da divisão de poderes que o STF fez, cabe agora aos municípios e estados decidirem. No nosso caso, a gente já tem uma lei aprovada, o prefeito está esperando apenas o posicionamento do governo do estado. Gente, tomara a gente tosse, que o governador se posicione favoravelmente. Claro, vai caber depois a cada empresário do setor tomar os devidos cuidados, naturalmente, para que as pessoas possam fazer suas atividades em segurança, mas é um setor realmente muito importante, é um setor que cuida da saúde das pessoas, ajuda a manter, a se recuperar e tudo mais e não pode ficar como está. Nós temos alguns vídeos, alguns empresários também, educadores físicos que participam conosco, contando esse drama que o setor de academia, o segmento de academias está vivendo aqui no município de Linhares. Qual o primeiro que a gente pode colocar aí, pessoal? Qualquer um deles, Então vamos... São vários, então vamos ouvir aqui o André, pode ser o André Lobo, que também é dono de academia e fala para a gente como é que está a situação na visão dele nesse momento. Olá, boa noite a todos os ouvintes. Meu nome é André Lobo, sou empresário do ramo do fitness aqui de Linhares, dono de academia. Quero agradecer à TV Sim por disponibilizar esse espaço e dizer que o nosso ramo hoje está passando por um momento muito complicado. No fundo, no fundo, uma grande injustiça. Nenhum de nós consegue entender qual o motivo das academias estarem fechadas. Uma vez que temos total controle sobre a entrada de alunos, sobre a saída dos alunos, o fluxo, a quantidade de pessoas que temos dentro da academia, existe uma cartilha de acordo com a Organização Mundial de Saúde e todas as academias de Linhares estão prontas para atender dentro desse critério. Estamos passando por um momento de dificuldade muito grande, onde alguns colegas já estão anunciando a possibilidade de fechar os seus estabelecimentos e temos vários colegas de profissão que já perderam seus empregos. então nós gostaríamos de saber de onde os nossos governantes entenderam que a academia não pode funcionar. É óbvio que nós não podemos funcionar como funcionava antigamente. Naquele modelo realmente nós aglomerávamos bastante pessoas ao mesmo tempo. Mas hoje sabemos que estamos numa nova realidade e temos que trabalhar com uma certa segurança. Por outro lado, sabemos também que a atividade física é extremamente importante para combater o COVID. Pessoas condicionadas não tem problema com a doença. O problema da doença do COVID são as pessoas mal condicionadas, as pessoas com imunidade baixa que vai de encontro com o que a atividade física oferece. Então, venho aqui pedir o apelo para que as academias precisam voltar a funcionar tanto pela saúde financeira do segmento quanto pela saúde da população. Obrigado, André, pela participação, pelo ponto de funcionamento. Ele trouxe uma informação importante ali, Michel e Roque. Alguns empresários do livro pagam aluguel dos seus pontos. Como é que faz uma situação dessa? Não faz. Não tem o que fazer. É complicado. Muitos de nós já estão negociando. Alguns locatários têm sido maleáveis. Outros, em contrapartida, já disseram que vão fazer ordem de despejo. Agora, no Senado, teve uma lei que saiu que não vai ser liberado ordem de despejo no Brasil, mas, de qualquer forma, não vai ser despejado. Ok, eu já tenho dois meses de aluguel acumulado. Essa conta vai ter que ser paga. Em algum momento vai ter que pagar. Não só isso, FGTS, enfim, se você for olhar tudo que está sendo anunciado que o empresário tem que pagar, fora a folha de pagamento, que é um ponto que eu estava conversando com alguns amigos há pouco tempo, hoje, inclusive, conversando com um advogado que dá assessoria para a nossa empresa. O prazo da suspensão, que são dois meses máximo, acabou dia 18. Quem suspendeu a partir dia 18 de março, 18 de maio acabou. E o que se faz? Porque, por lei, a gente tem que permanecer por dois meses. Quem optou por dois meses de suspensão, dois meses de estabilidade. Como dá estabilidade se a academia não volta? Uma dificuldade enorme, né? Como manter o salário dos funcionários em dia e depois o mesmo valor de salário, sendo que também nós não teremos o mesmo fluxo voltando ao normal após a abertura. O que me deixa mais intrigado em relação a isso é porque nós tivemos 30 dias. Quando você decretou 30 dias, 30 dias, você se programa. Você tem 30 dias para se planejar, para conversar e se programar dentro daquilo. Depois de 30 dias, tivemos um decreto de 10 dias. Mais 10 dias. Depois de 10 dias, tivemos mais um decreto de mais 15 dias. Chegou dia 15 de maio. Todo mundo animado novamente. Vamos abrir. Vamos abrir. Mais uma semana. Chegamos aqui até hoje. Hoje é dia 23. E ainda estão fechados. E ainda a gente está na esperança de poder abrir, porém sem ter certeza, sem poder planejar, sem ter algo de concreto para falar assim, não, pessoal, vamos fazer isso, isso e isso, porque de tal nós iremos funcionar. O que nós precisamos, Cláudio, é isso. Precisamos de algo concreto para que a gente possa planejar e voltar à normalidade na questão de abertura das empresas para que a gente possa começar a conduzir as coisas e saber qual o passo que nós iremos dar. Não pode ficar nessa insegurança, né? Tem alguns dados, Cláudio, que eu gostaria até de compartilhar com todos para que entendam que o que a gente está pedindo não é nada impossível e que vai ser inovador no Brasil. Santa Catarina, por exemplo, já tem cinco semanas de liberação das academias, né? Eu conversei com o pessoal dos conselhos, né, de Santa Catarina, o pessoal do CREF, o pessoal do Rio de Janeiro, né, do Hernani, e os dados foram apresentados da seguinte forma. Após cinco semanas abertas, apenas 20% dos alunos da carta anterior na primeira semana voltaram, né? Esses dados estão aumentando, mas não chegou nem a 40% ainda, após cinco semanas. E nesse período, não houve aumento do Covid no Estado, não houve nenhum aluno contaminado, nenhum cliente contaminado, nenhum funcionário contaminado. Como que eles sabem disso? Eles, estrategicamente, fizeram todo dia análise estatística, coleta de dados e análise estatística, exatamente para apresentar ao governo os dados de que não foi a academia que aumentou. A curva, ela permaneceu a mesma, isso em Santa Catarina. Goiás fez a mesma coisa, Goiás e Mato Grosso do Sul abriu todos os municípios baseados na mesma cartilha que a gente está seguindo. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, abre agora segunda-feira sem restrição, inclusive para a idade, bastando apenas seguir a cartilha, as normas da cartilha. Por que a idade? Porque estava se aventando a possibilidade de pessoas acima de 60 anos não ir para a academia. só que esse público é o público que efetivamente precisa do suporte. Tem que estar fortalecido. E aí como é que faz? O público precisa voltar, temos normas sanitárias e você vai impedir esse idoso de ir cuidar da saúde dele dentro do centro de promoção de saúde, que a academia, hoje em dia, ela não é mais apenas centro de estética. Isso já ficou lá para trás. Não, não tenho dúvida disso. Hoje nós somos centro de promoção de saúde. Não tenho dúvida. Inclusive melhorar a questão cardiorrespiratória, a gente sabe que os efeitos da Covid aí e os principais sintomas é falta de ar, dificuldade de respirar e a pessoa tem que estar bem de saúde, com a imunidade boa, porque senão... Gente, vamos fazer um rápido intervalo, Roque? Claro. Roque, Michel, nosso primeiro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, nós estamos em transmissão simultânea também com a Rádio Sim FM e eu quero reforçar aqui, gente, que a partir das 19h30, logo depois do nosso jornal, tem a missa direto da Igreja Matriz Santa Rita de Caça, no bairro Araçá, a missa ao vivo, festiva, festa da padroeira, está todo mundo convidado, você em casa, claro, a ficar sintonizado no nosso canal 16.1 para acompanhar a missa ao vivo com o Padre Hilderson, com o Bispo Dom Vladimir e os padres da região. Voltamos já já com o nosso Bate-Papo das Seis. Bom, estamos de volta, minha gente, com o Bate-Papo das Seis desta sexta-feira, agradecendo a sua audiência, relembrando mais uma vez, daqui a pouco, 19h30, a missa direta da Igreja Matriz Santa Rita de Caça, no bairro Araçá, transmissão aqui pela TV Sim, tá joia? Retomamos o Bate-Papo com os nossos convidados, Michel Barra e Roque de Chile, falando sobre a abertura, a reabertura das academias, né? A gente está aqui, batendo papo de olho no pronunciamento do governador, né? Vai começar agora o pronunciamento do governador Renato Casagrande e há essa expectativa. Essas conversas, então, já vêm desde aquele fechamento de março, né, Michel? Desde março vem sendo conversado acerca de como pode ser feito a abertura das academias. No dia 19 de março, o próprio Conselho Regional de Educação Física já tinha emitido uma nota técnica endossada pela CREMERGE, que é o Conselho do Rio de Janeiro de Medicina, né? Eles endossaram essa nota técnica do CREF 1, que o CREF 1 representa Rio de Janeiro e Espírito Santo. Os médicos já haviam falado que daquela forma daria para funcionar, mas mesmo assim houve bilateral, tanto do Espírito Santo quanto do Rio de Janeiro, o fechamento via governador. Tem sido apresentado outras normas técnicas, saiu uma agora há pouco tempo, enfim, toda semana praticamente não só os conselhos, os donos de academia têm ido ao governador, pedido suporte, pedido como falei esses dias, nos deem um voto de confiança, porque antes de ter a pandemia, confiavam a nós a saúde, né, os seus corpos para a gente cuidar da saúde de vocês, né, você, como bem falou, também treinava, mas agora nesse momento de pandemia, não, nós viramos o pior lugar do mundo para ir para a academia. Inimigo da saúde. Exato, e não é verdade, nesse novo normal, a gente vinha falando há pouco, as pessoas vão ter que se adaptar a conviver com o Covid, até que crie-se uma vacina, né. É, interessante nesse contexto, né, porque outros setores, claro, não menos importante, naturalmente, mas setores que não lidam diretamente com a saúde voltaram a trabalhar, né, Roque? É, eu fiz um vídeo na minha rede social, que eu falava de diversos pontos relacionados a isso, porque tudo pode funcionar, e qual é a lógica de somente as academias não poderem funcionar? Ah, porque a academia gera a aglomeração, que a academia gera os lugares que as pessoas pegam as barras, há o compartilhamento, mas você bem sabe, se a gente for parar para analisar, os lugares que vocês frequentam, que vocês que estão nos assistindo, também as pessoas tocam, compartilham, ele vai no supermercado, ele pega um ambiente, ele coloca de volta, entra no ônibus, entra no ônibus, pega ele, então, qual é a lógica da gente, somente a gente, sofrer essa sanção? E a gente tenta entender o porquê de tudo isso, porém, já colocamos, artigos científicos, já apresentamos para eles os benefícios que gera a atividade física, mas eles ainda não nos ouviram, ainda permanecem com o decreto, e a gente tenta, de certa forma, com o embasamento teórico, com a prática, que a atividade física é essencial, e tudo mais, e a gente ainda não teve sucesso nesse projeto de reabertura das academias. É, nós estamos torcendo, estamos acompanhando aqui de olho na fala do governador, para saber qual vai ser a posição dele, e a gente espera que realmente as academias possam reabrir as portas a partir da próxima segunda-feira, e as pessoas, todo mundo já está calejado de saber que tem que tomar os cuidados, ir para a academia levando, obviamente, sua máscara, seus objetos pessoais e de higiene, e a gente falava aqui, inclusive, que mesmo reabrindo, com todas essas medidas que são necessárias, vocês vão ter, inclusive, um aumento de custo, e a queda de receita que é inevitável. Exatamente, é um disparate entre o que já aconteceu de aumento dos insumos, principalmente álcool 70, que a gente se dispôs a ter isso para que os clientes sintam-se à vontade e realmente a gente possa fazer a sanitização dos equipamentos da forma correta, que é álcool 70 e hipoclorito de sódio no chão, porém, teve um aumento abrupto desses insumos, fora o custo que as empresas tiveram que fornecer máscara para os profissionais, e a gente vai ter que fornecer isso para os profissionais, luva em alguns casos, enfim, tem uma série de insumos que a gente vai ter que adquirir com uma queda de receita. A gente antes tinha um número X de alunos e esse novo normal, que é a nova realidade que a gente terá, ela vai ser um número menor, primeiro por uma restrição de horário mesmo, de alunos por horário, que a gente entende que nesse momento é o momento de todos fazemos os esforços, o sacrifício, o problema é que somente nós estamos sendo sacrificados na carne, com dois meses e pouco já sem funcionamento. Gente, vamos acompanhar mais uma opinião, mais um posicionamento de empresário do setor, educador físico também, vamos ouvir o Jean, Jean Mota, da Academia Premier, também nosso parceiro aqui, um grande abraço Jean, Rodrigo, toda a família Mota, vamos ouvir o que o Jean disse. Então, a pergunta é o seguinte, as pessoas às vezes eles têm colocado, vamos dizer, o governo, o poder público, como academia, como um local, às vezes, que não é essencial, mas a academia, ela tem um papel fundamental nesse processo físico e mental, sem dúvida, as pessoas, ela tem adoecido também de uma parte, relacionado à ansiedade, depressão e outros fatores, claro que a academia também, ela é muito interessante no combate, a hipertensão, a obesidade, a diabetes e outros fatores. Então, eu queria saber qual é a diferença de uma academia estar aberta, funcionando com as normas, com horário marcado, com limpeza nos horários, de acordo com a cartilha que a gente desenvolveu e a diferença de um ônibus às vezes lotado, a diferença de um comércio às vezes, de um supermercado, às vezes, você olha, tem um certo procedimento, mas você vê que tem muita gente, então, será que não é importante assim? Será que a academia, ela tem que ser deixada e ser relacionada só ao ambiente de festa? A academia, acredito que é muito mais, mas eu vou deixar para vocês poderem responder e fazer esse bate-papo aí. Obrigado, Jean, obrigado a família Mota, e então, pessoal, um drama de todos nós, difícil até responder essa... É, então, aproveitando até algumas falas que foram feitas ao longo desse período todo, que vai de encontro até o que o Jean falou aí, a academia, ela é local de aglomeração? Sim, ônibus também é, supermercado também é, cinema também é, shopping, tudo é local de aglomeração, a relação humana é feita dessa forma, se você for querer viver isolado, vamos virar todos eremitas, vamos cada um para o seu encanto ficar isolado, a sociedade não vive dessa forma desde, sei lá de quando, enfim, desde a sua geração praticamente, foi feita Adão e Eva, e ali todos ficaram juntos, então assim... É um ser essencialmente social. Não é feito para viver sozinho, então partindo dessa premissa, algumas coisas foram sendo colocadas, o local de aglomeração onde vai ter contaminação por suor, não tem um estudo no mundo que comprove que o Covid é transmitido pelo suor. Ah, essa é uma das alegações? Isso foi dito por alguns infectologistas que têm dado alguns esclarecimentos aí. Uma outra questão, uso de máscara, que o uso de máscara pode provocar parada cardíaca, inclusive. Sufocamento. Sufocamento. As pesquisas que são apresentadas são aquelas máscaras do corpo de bombeiro que isolam efetivamente a entrada de ar, por isso que eles usam um tanque de oxigênio. Eles têm que entrar no meio do fogo, fumaça o tempo todo, não pode ter nenhum ponto de entrada de ar. E as máscaras que estão sendo preconizadas são essas, mas as máscaras que nós usamos são essas aqui ou aquelas descartáveis. Essas não têm nenhum estudo no mundo também apontando problemas cardíacos ou problemas da relação da pressão de oxigênio e pressão de gás carbônico, que é o oxigênio entra, o gás carbônico sai. Não há nenhum estudo no mundo comprovando isso. O que está sendo dito, está sendo dito de entendimento de algumas pessoas, mas de ciência não tem. Agora, bom, se formos partir para esse princípio também, estariam proibidas as caminhadas, as corridas por aí afora. As pessoas estariam infartando, estariam sufocando no meio da rua, usando máscara. Vale a gente ressaltar também, Claudio, e a vocês que nos assistem, a máscara, ela não vai te causar o infarto, como o Michel falou, ela não vai te causar isso. E você que vai para a academia treinar, você não vai pegar o peso que você suportava no passado, você não vai ter o mesmo metabolismo, vamos dizer assim, e condição física de treinamento que você tinha quando você fazia. As cargas que você pegava, você não vai suportar pegar também. Então, a treinabilidade desse indivíduo hoje, ela caiu muito. Então, a pessoa hoje, ela perdeu força. Sem dúvida. Ela perdeu resistência. Perdeu massa muscular. Ela perdeu massa muscular. Então, tudo isso, ela não vai chegar na academia e vai fazer o que ela fazia normalmente antes. Demora um bom tempo aí, né? E isso vai gerar adaptações. Da mesma forma que a adaptação muscular existe, adaptação também de treinar com as máscaras vão existir também. Adaptação pulmonar, cardíaca e proibida. Cardiorrespiratória. Ela é adaptada. Então, vale muito bem a gente ressaltar isso, porque não vai ser como era, como o senhor falou, a gente vai ter que acostumar a conviver com isso e também a treinar com as máscaras. Então, não pense que você vai voltar a treinar da mesma forma que você era normalmente. Aí, Cláudio, foi até uma postagem que eu fiz ontem, né? Quando eu ouvi isso sendo falado por dois infectologistas acerca da umidificação das máscaras. Isso realmente tem vários estudos que já comprovam. A máscara, ela tem que ser trocada a cada duas, três horas de uso. Por conta da umidificação, aí ela perde o efeito bactericida antiviral. Concordamos? Por isso que a gente já forneceu para os funcionários pelo menos quatro máscaras para que eles possam trocar. Ou quem fique pequeno turno, duas máscaras apenas. Mas aí foi uma pergunta que eu fiz lá na rede social. Se eu não posso treinar com a minha máscara porque eu demando um esforço físico, como é que o pessoal da classe médica, por exemplo, alguns ortopedistas, conversei com alguns deles ontem, como é que é feita essa troca de máscara? Até para entender se era feita a troca da máscara durante a cirurgia. Não é feito. Eles começam e terminam a cirurgia com a mesma máscara. Então, espera aí. O médico, então, partindo por essa premissa do que foi falado, o médico, então, ele está colocando em risco a própria vida dele, está colocando em risco a própria vida do paciente, a gente conhece os médicos, eles sabem que eles têm um propósito de vida e um propósito de profissão que, pelo contrário, é para salvar vidas. Então, se eles preconizam o uso da máscara, então, realmente, é na academia, eu vou usar a máscara durante 30, 40 minutos, no máximo de treino, a pessoa vai contrair e o Covid vai morrer. É realmente algo que tem que ser pensado. Sem dúvida, gente. Vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos e continuamos aqui ligados também na transmissão do governador Renato Casagrande, se posicionando sobre a abertura. Tem outros segmentos também que estão impactados, é claro, mas as academias, a demanda tem sido já de algum tempo, essa mobilização tentando a reabertura, obedecendo as regras naturalmente. Continuamos em cadeia com a Rádio Sim FM, transmissão simultânea, e nós vamos para o intervalo, voltamos já já. Bom, minha gente, estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do Bate-Papo das seis de hoje. Antes de retomar a conversa com os nossos convidados, vamos ouvir o mestre Maguila. O Maguila é uma figura muito querida aqui em Linhares, Maguila Team, prepara grandes atletas aí do Jiu Jitsu, das artes marciais, e também está vivendo um drama, e aí ele divide com a gente esse drama que ele está passando. Vamos ver. Estamos aí aproximadamente 70 dias com a nossa academia fechada. Vou falar aqui em especial a nossa, equipe Maguila Jiu Jitsu Team e filiais. aí eu quero passar aqui, hoje era sexta-feira o dia que eu estaria gravando um vídeo para compartilhar com vocês aí no nosso grupo, mas de minha cabeça hoje trazer uma palavra aqui hoje de gratidão. Gratidão a Deus por tudo, pelo ar que não dá para a gente respirar, pela nossa vida, pela família e principalmente pela minha equipe e pelos meus amigos e alunos que eu tenho. Que hoje eu posso aqui dizer para vocês com toda a humildade que eu estou vivendo hoje de ajuda. Ajuda que algum de vocês estão contribuindo com suas mensalidades, mesmo com a academia fechada. Aí há dois meses já e dez dias na academia fechada. Vivendo com a ajuda do governo, que está ajudando aí com o emergencial de seiscentos reais. Vivendo de ajuda com alguns amigos que ao longo do tempo preocupado, liga com a coisinha. Mestre, com toda a humildade, se o senhor quiser, eu estou com a cestinha básica para te ajudar. E eu estou recebendo porque estou necessitado. Não estou aqui falando que eu sou egoísta a ponto de receber uma ajuda, não. Eu estou aqui falando, agradecendo a todos vocês pela oportunidade de ter vocês como amigos por estar nos ajudando. A me ajudando, a minha família e sabe que eu só vivo disso aqui hoje, na academia. Então, estou tentando fazer outras coisas, estou na correria. Vendo e quando tem oportunidade, eu fiz uma rifa de um kimono, que um monte de vocês me ajudaram. Já estou pensando na semana o que eu posso fazer. Então, minha palavra de gratidão hoje é a todos vocês, alunos, que se mantêm junto comigo. alguns que não estão podendo me ajudar, mas estão me ligando, me dando uma palavra de conforto aí, perguntando como que eu estou, mas boa parte de vocês estão ajudando. Então, alguns mantendo ainda a sua mensalidade, venha todo mês aí, venha aqui, me contribua com a mensalidade. Essa mensalidade que vocês estão pagando, quando passar isso tudo aí, eu quero arrumar um jeito e vou arrumar um jeito e retribuir para vocês. Realmente, emociona a gente ver a situação que está passando aí o mestre Maguila, ele compartilhando, inclusive preocupado já como que ele vai devolver esse dinheiro, abater essa mensalidade que é muito importante, né, Michel e Roque. Situação dramática mesmo, né? Assim como Maguila, quanto os outros profissionais que estão aí com dificuldade para colocar comida em casa. A gente que tem, até engasga mesmo, a gente que tem conversado aí com vários donos de academia, né, com personal trainers pelo estado todo, via conselho, né, a gente tem ouvido situações, assim, de famílias inteiras que são profissionais de educação física e está todo mundo sem receber. O que é pior, não conseguiram o acesso, como o Maguila conseguiu, ao auxílio emergencial e estão vivendo literalmente de ajuda dos outros. Graças a Deus o brasileiro ele é muito nesse sentido. Solidário. De ajudar ao próprio, o outro, dinâmico, solidário. Porém, a gente precisa, né, muito mais do que isso. Porque, assim, se você pegar o médio, o grande empresário, que não é a maioria dos donos de academia, a maior parte dos donos de academia estudaram durante quatro anos, batalharam, juntaram o dinheiro o que tinham para montar um espaço pequeno. Essa é a grande realidade. E que não é barato, né, gente? Que não é barato. A academia não é barato. Aí se endivida para conseguir montar um espaço, trabalha para se sustentar e aí está tendo uma série de dificuldades. Eu falo porque se não é o atendimento com o personal trainer, hoje, se eu fosse depender exclusivamente da minha empresa, minha filha também não teria comida para ter em casa. Uma realidade complicada de lidar, né, Roque? É, dói. Na verdade, a gente ouvir, mas a gente, por outro lado, sabe que a sociedade, outros profissionais que têm condições também estão unidos para ajudar e se solidariza com todos, né? A gente, como disse, no nosso grupo, a gente tem diversas pessoas e a gente compartilha esses momentos. Poxa, eu acho que se semana que vem não abrir eu vou ter que fechar. Ó, se alguém quiser comprar meus equipamentos, eu vou começar a vender. E isso dói muito. É difícil. Porque a gente tem o direito, que é o direito de atrabalhar, direito de trabalho. E está impossibilitado disso. Estamos impossibilitados de exercer a nossa função com qualidade e levar a saúde para a população. E fica, assim, também um destaque que grande parte, às vezes, não tem a maturidade que o Maguila teve de expor isso, de conversar na rede social, mandar mensagem para os seus alunos. É algo delicado de falar. É algo muito delicado de falar. E, às vezes, assim, é importante a gente saber essa informação porque a gente pode, de alguma forma, unir pessoas para fazer essa contribuição. Michel, o importante disso tudo é que o setor está unido e está buscando os meios de retomar isso aí. É, o Covid não foi só de ruim. Ele trouxe para a gente, principalmente o nosso setor, uma união da classe que antes não tinha sido alcançada. uma união no sentido de o que a gente vai fazer para que o setor ele possa efetivamente se mostrar como área da saúde. E, inclusive, conversando sobre compra de insumo, ajudando um ao outro, algumas ações, o Roque, por exemplo, moveu uma ação de doação de sangue. Enfim, tem uma série de coisas que estão sendo feitas que antes a gente não conseguia fazer. Fora o contato com alguns alunos e aí a gente vai vendo, assim, como que o ser humano, como que o brasileiro, ele é realmente solidário, ele é mais humanizado. Porque, nesse momento onde a gente imaginava assim, caramba, vai chover cancelamento, vai chover aluno pedindo dinheiro de volta, pelo contrário, os alunos estão ligando, pedindo o número da conta, fazendo o depósito, sabendo que a gente vai devolver isso em aula, vamos postergar o plano de vocês, mas a gente estava com medo, como todo mundo tem empresário, medo do que aconteceria com esse trancamento e, ao contrário, os alunos têm sido solidários pedindo aulas, fazendo as aulas online como o Roque tem feito, como a gente tem feito, como praticamente todos têm feito. Isso mostrou para a gente que, assim, dá para acreditar, sim, no ser humano. É, Roque, é algo, enfim, que vai trazer também um ensinamento, algo novo para a gente, um aprendizado para nós. é, com certeza, a vida em sociedade, a partir do Covid, vai ser bem diferente, grupos menores, a gente vai ter que se limitar em determinadas situações, mas, voltando para o nosso lado, academia, hoje, a academia vai ter que ser uma academia híbrida, que se fala, academia que é presente com você aqui, você dentro do nosso estabelecimento, e academia que vai ser online. já tem esse papo, já existe esse papo, já está acontecendo com a gente, e, assim, esse é o novo formato das academias que vai ter que ser vivenciadas e efetivadas no Brasil, isso no geral. Ou seja, hoje, a profissão também, de maneira virtual, pode ser exercida, tem que ser, aliás, a gente tem visto muita coisa boa aí, as pessoas conseguindo fazer nesse período de isolamento, então tem que avançar também nesse aspecto, né. Sim, isso era uma coisa que já iria acontecer no futuro, bem lá na frente. Foi antecipada. Porém, foi antecipada com o Covid-19 e nós também já estamos trabalhando para se preparar para estar atendendo esse público também online. E é interessante que a gente fala de academias, o Michel falou algo muito importante, que não são, são vários empresários, têm seus interesses pessoais e particulares, mas, isso traz uma união e, na verdade, vocês não são concorrentes, vocês estão no mesmo setor e tem cliente para todo mundo, né. É, como eu vinha falando, se a gente for analisar o público de Linhares hoje, no máximo 3%, a gente tem 97% do público para batalhar. Por isso que eu falei, o Covid-19 trouxe um cenário de possibilidades, criou-se e mostrou-se que realmente nós somos importantes na área da saúde, como no trabalho de prevenção, porque o trabalho de combate à doença, os médicos já estão aí fazendo prontamente, médicos, enfermeiros, né, os técnicos de enfermagem estão batendo de frente com o Covid, exemplarmente, nós é que fomos impedidos neste momento de continuar o combate, nós fomos inseridos, fomos convidados pelo Ministério da Saúde para a linha de frente, mas os governadores não conseguem entender, mas graças a Deus a gente teve um novo cenário, qual o cenário? A educação física, ela tornou-se realmente serviço essencial. Ah, não tenho dúvida. Aliás, a gente basta ver as pessoas que passam por procedimentos de saúde, cardíacos, né, pessoas que infartaram, tiveram algum problema, pessoas que sofreram algum tipo de acidente, algum trauma muscular, ósseo, enfim, é lá, é com o profissional da educação física, né, o educador físico, o personal trainer, na academia, que ela vai conseguindo aos poucos, né, a gente tem grandes exemplos aí de pessoas que ficaram paralisadas, né, e foram recuperando os movimentos com aquele trabalho ali, claro, fisioterapeuta e o trabalho de academia, Roque? Trabalho fundamental de saúde. A nossa cadeia do fitness hoje, Cláudio, e vocês que nos assistem, então nós somos 11 mil profissionais, 1.369 academias no Espírito Santo, nós temos quase 40 mil pessoas envolvidas nesse processo, porque nós temos o pessoal do marketing, aí nós temos o nutricionista, nós temos as lojas de suplemento, e você vai, quando você vai colocando, é uma cadeia, né? É muita gente, então o fisioterapeuta também precisa da gente, da mesma forma que nós precisamos dele também. Então, assim, o trabalho multidisciplinar para gerar saúde na população, ele é fundamental. Sem dúvida. Então vem o médico, o fisioterapeuta, o educador físico, o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo, então o trabalho da saúde da população não é só o médico, não é só fulano, ciclano, nós realmente fazemos esse papel, e é fundamental. Completa, né, complementa. Gente, quero agradecer a presença dos dois aqui, e deixar uma mensagem positiva, a gente espera, né, que o governador, porque o decreto que está em vigor vence agora, nesse sábado, né, termina nesse sábado, o governo do Estado. Queremos crer e queremos acreditar que realmente o governador vai ser sensível, não só por parte dos empresários, com relação à demanda dos empresários, mas de toda a sociedade que quer voltar a fazer sua atividade física, as pessoas que querem manter a saúde, que ele inclua nesse decreto também as academias, os espaços de exercício físico, viu? Agradeço o Roque e o Michel pela participação, obrigado, viu? Pela presença dos dois. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês e esperamos vê-los em breve. Se Deus quiser. Agradeço também a oportunidade de poder falar um pouco da nossa profissão e agradeço também a vocês que nos assistem, que é fundamental que quando a gente reabrir, nós estaremos preparados para te atender com qualidade e com segurança. Tá, jóia. E aí aqui, tendo o Roque e o Michel conosco, quero cumprimentar e passar toda a nossa solidariedade aqui da TV Sim a você, profissional da educação física. A gente sabe que a dificuldade é para todos, empresários e colaboradores. Você que acorda cedo para atender os seus clientes e depende disso para viver, como qualquer trabalhador, muito em breve, certamente, passaremos por essa situação, uma situação difícil para todos nós e a gente se solidariza com cada profissional, viu? O nosso respeito a cada profissional da educação física. Gente, o bate-papo de hoje está terminando, agradeço a sua audiência, tem a missa, repito, daqui a pouco às 19h30, direto da Igreja Matriz Santa Rita de Castro, no Araçá, transmissão pela TV Sim com a presença do Bispo Diocesano e os padres da região. Você continua ligado aqui na nossa programação, vem aí o nosso telejornal Sim Notícias, eu volto na segunda-feira com mais um jornal e na terça o nosso bate-papo retoma, retorna. No domingo tem a reprise, a partir das 15h. Bom final de semana, TV Sina em Ares, seu canal local. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.